Vou recitar Canta, meu coração, de Laura Margarida de Queiroz. Canta, meu coração, expanda em versos claros esta doida alegria ardente e bradia. Sacode os guidos do prazer tão raro, vibra os clarinhos desta emoção. Faz da alegria esplêndida e incondida o motivo melhor da tua vida. Canta, meu coração, canta, porém não quero que o teu canto agora tenha ternura nem quebrando. Seja suave e embalador, quero que seja radioso como a aurora. Quero que soe como um clamor, como um clamor de trompas vitoriosas anunciando a glória. Quero que o entusiasmo do teu canto lembre uma chuva de rosas à passagem do herói audacioso, levando no desfile da vitória ao vento um pavilhão como um troféu glorioso. Canta, meu coração, que hoje o teu canto empolgue, arrebate, atordoe, que ainda aos mais felizes calço espanto, de tão alegre e claro e belo e forte, como um hino de vida e um desafio à morte. Canta, eu quero que o teu canto soe, comecimos a repicar numa clara manhã de procissão. Eu quero que o teu canto seja igual a essas manhas de festa em Arraial, que dão de tão alegres a impressão de que as pedras do chão também querem cantar. Canta, meu coração, eu quero que o teu canto seja alegre como a própria alegria, que tudo o que é feliz nele se integre, que seja claro como o dia e belo como o sol, que seja não somente uma canção, que seja um hino, que tenha em si todo o esplendor divino de um arrebolo. Quero que haja no teu canto todas as cores vivas da felicidade, que seja como uma festa de bodas, toda fulgor de claridade. Canta, meu coração, seja o teu canto, não apenas um simples canto de alegria, uma canção para matar as penas, mas um clamor vibrante, onde a louca alegria transbordante que vibra em ti, seja como a chamada provocante de um al-ali. Canta, meu coração, canta, endoidece e vibra com a tua própria voz, que a alegria que te arde em cada fibra, que te lateja em cada porçação, seja quase feroz de tanta ardência em sua vibração. Canta, meu coração, seja o teu canto, como a água funda e forte, que na represa enorme por longo tempo dorme o seu sono de morte. Mas quando um dia se abrem os dicas de repente, e essa água extravasa, não há barreira que sustenta esse ímpeto brutal. Eu quero que o teu canto seja igual à torrente que tudo envolve e arrasa, impetuosa como o tufão, na alegria de destruir. Canta, meu coração, canta tão alto, com tanta força e tal fragor, que nem eu mesmo posso ouvir o pranto deste amor.